Primeiro vamos ver como ficou o corte por dentro da lata. Muito pouca diferença, com exceção do mouser, que ele é muito afiado e ele corta também. Agora vamos ver o que uma lata é capaz de fazer. Quem me conhece bem sabe que eu não uso papel A4 para fazer corte. Eu normalmente uso papel jornal. Então, isso aqui, se vocês olharem bem, é uma lata de WD-40 que eu fiz por uma brincadeira com os amigos. O que eu quero mostrar é que, praticamente, mesmo sendo uma lata, não ficaram fiapos. O jornal tem essa vantagem, ele acusa se a fiação está boa ou não em relação aos fiapos. Papel A4 é ideal para você saber se tem dente na lâmina e tem de passar bem devagarzinho. Eu vou mostrar. Bem, aqui segue um pedaço de papel A4. Novamente com a nossa latinha. Se você passou ela devagar e ela foi até o final, sem fazer nenhuma força, é porque simplesmente ela não tem dente. Agora, você pegar uma lâmina, seja ela qual for. E isso não é o tema do nosso vídeo, mas eu acho interessante acabar falando sobre isso. E você pega essa lâmina. Vamos lá, vou minimizar um pouco mais aqui. E aí você pega e faz isso aqui. Minha A4, eu não vou fazer rápido aqui porque eu sei que tem um monte de coisa para esbarrar. Mas, olha, cara, é o corte limpo? É, mas olha aqui. Vamos pegar esse resto de jornal aqui para a gente ver uma coisa. E veja bem, esse canivete não está lá grandes coisas, hein. Mas, dá para ter uma ideia de que, olha, o corte é limpo, você consegue cortar coisas finas. Se eu fosse pegar um canivete um pouco mais afiado, só para vocês terem uma ideia. Eu pegaria esse aqui, olha. E aí, quando você corta o jornal, você vem e olha. Está liso? Está. Mudei a inclinação do jornal para cortar. Continua liso? Vamos ver. Está. Então, ele está afiado. Agora, uma lata sempre corre o risco de te cortar. Independente de qualquer coisa, uma lata, uma lata ou uma lata. De um lado ou de outro, ela pode te cortar. Agora, imagina, você se machuca no meio de um acampamento, no meio de uma situação, que você até pode estar com a tua família ou com amigos. Você vai se tornar mais um piso morto. Se você tiver uma infecção, vai ser mais difícil de tratar. Então, o mais importante é sempre tomar cuidado quando for abrir qualquer lata. Ficar atento a evitar acidentes. E lembre-se, lata corta. Qualquer coisa corta. E a gente não está muito interessado em se cortar. Concordam comigo? Bem, assim, nós mostramos qual a eficácia da chave combo. Ela não deve nada ao abridor de latas tradicional da Vitorinox. Veja bem, partindo sempre do princípio que você tenha, normalmente, um abridor de latas, você vai usar o abridor de latas do canivete só em último caso. E se você vai usá-lo em último caso, todos eles são bastante eficazes, desde que respeitadas as regras básicas. Lembrem-se, todos eles. Apoio. Essa parte aqui. A parte que tem de cortar é essa. E como ele é curvo, para dentro aqui, tem essa queda, ele corta para trás. Todos esses modelos de canivete que tem abridor, ou melhor, todos esses abridores de canivete, ou não de canivete, que tenham esse formato, eles vão abrir para trás, e não para frente. Lembre-se, se você mergulhar na lata, mais do que essa parte aqui, vou botar por trás para você ver, está aqui, passou daqui, essa volta, pode ficar presa na lata. Então você tem de dar uma empurradinha para frente. É um pequeno truque que ajuda. O do Bantan cortou um pouco melhor, na minha opinião, do que o do Compact, mas sem nenhum demérito, pode ter sido qualquer coisa. Melhor um pouco do que esse aqui, que é antigo, mas esse aqui é de uso. Isso é uma coisa importante. Se alguém me perguntar, eu vou dizer uma coisa. Esse canivete eu comprei na loja, na época que isso aqui não era a oitava maravilha do mundo que ele se tornou, não, tá? Nenhum desses canivetes eram coisa de outro mundo, como peças de coleção. Todos dois foram usados. Esse também, na verdade, todos esses três são canivetes que tiveram uso. Não tiveram desgaste, mas tiveram uso. Desgaste natural, todos têm. Olha a lâmina, foi afiada. Vamos ver se dá pra vocês verem. Essa lâmina já foi afiada. Foi afiada algumas vezes. E isso é interessante, porque se eu mostrar pra vocês meu canivete que eu uso, vocês vão ver que é interessante. Vou pegar pra vocês verem. Esse Spartan não sai do meu bolso. Eu desço, mexo nele, mexo nas coisas do carro. Vocês podem ver que ele tem alguns arranhões que são naturais. Esse arranhão, por exemplo, é espetacular, que é a culpa da lâmina pequena. Por isso que os modelos novos, da Vitorinox, tem um espaçador aqui. A lâmina fica um pouco flutuante. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. eu acho que até esse compact. Compact já é assim. Vocês podem ver, tem esse espaço aqui. Com isso, ele nunca vai ter arranhão aqui na lâmina. Essa lâmina não arranha aqui, porque não esbarra. Mas essa lâmina, não sei porquê, me dá uma sensação de maior segurança. Esse canivete já foi amolado e reamolado. Já perdi as contas. Ele está no uso direto há três anos. Esse canivete. Eu comprei num leilão. E não foi um leilão do Paolo, para quem fica pensando. Não, porque os do Paolo são zero bala. mas esse aqui eu comprei num outro leilão. E realmente ele estava precisando de um trato. Eu dei um pequeno trato nele e já afiei bastante ele. Está intacto. Esse aqui, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu amplio mais aqui para a lente ficar melhor. vocês podem ver que a lâmina já foi bem afiada. Mas continua com a mesma capacidade laborativa. E esse Mauser, então, nem se fala. Na época que eu comprei era um canivete como outro qualquer. Não era nenhum absurdo. Os valores não eram os valores estratosféricos de hoje. Então, é basicamente isso. Já acho que eu consegui explicar o objetivo de hoje que era a chave combo. e ela levou a gente a ver outros itens que depois eu vou falar com mais cautela, com mais tempo. Quando eu for falar de lâminas, o dia eu ainda vou falar de afiação, testes com as lâminas, o teste mais cruel de todos com a lâmina, eu vou mostrar para vocês o que é. Papel Jornal. Esse é o pior de todos. Nada consegue cegar uma lâmina simulando o uso melhor do que papel jornal. Mas tem uma técnica e eu vou mostrar isso para vocês mais para o futuro. Forte abraço a todos. Muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça de sinalizar para todas as chamadas você ser avisado. Curta o vídeo e até o próximo. Muito obrigado e um forte abraço a todos os inscritos. e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço